E a gente está voltando aqui no segundo bloco do programa para dizer a você o seguinte, que a gente sempre bate na tecla da segurança. Então gente, se ligue aí, porque a gente aprontou um negócio muito legal para vocês. E olha, dica de oficina também aqui no Automotor. Viajar de carro é uma das programações mais procuradas para curtir as férias. Mas se você tem plano de pegar o carro, é importante ficar atento e programar uma boa revisão. Um check-up geral antes de uma viagem é essencial para garantir a tranquilidade e segurança do motorista e de todos os passageiros. É sempre importante fazer as verificações básicas. Aqui seria o arrefecimento, que é verificação de nível, ver se ele está no nível máximo. Esguincho, que é para você limpar o para-brisa. Verificação de nível de óleo, ver se está no nível máximo. Também outra coisa importante seria o alinhamento e balanceamento do veículo. Verificar a parte de desgaste dos pneus, ver como é que está, se está tudo ok. Verificar as condições do arrefecimento, ver a coloração dele. E assim que ele perde a coloração, é o momento certo de estar trocando ele. Esse aditivo aqui tem duas funções. Além de ele proteger a parte motor interna, evitar ferrugem, ele também lubrifica a parte de mangotes, evita ressecamento. Outro item importante seria o fluido de freio, que é ver o estado dele também. A coloração dele também. Quando ele está já com o tempo de trocar, que ele tem por cada veículo, ele vai ter seu prazo de manutenção. Verificação de alinhamento, que a gente vai fazer a verificação do estado de pneus, que é importante. Ver se existe desgaste, se tiver vai ser corrigido na parte de alinhamento. Existe aqui um TWI, que é um limite de consumo de pneu, que no caso de frenagem, se o pneu estiver desgastado, ele não vai frear corretamente, vai deslizar. Verificar também folga na parte da suspensão, né? Tem a parte de pino esférico, tem terminais de direção, tem a parte de bieleta, buchas. Tudo isso é verificado na parte de alinhamento. E outra também importante seria o jogo de pastilha, ver o estado dele de conservação, né? Se o desgaste ele está, ou também do disco, que é o disco de freio. Também é muito importante em uma das revisões. Bom, pessoal, checando esses itens que eu lhe falei, tá? Aí você vai ter uma viagem tranquila, os itens revisados e boas férias pra vocês. Olha, não esquece de seguir a gente no Instagram e no Facebook, tá aqui o endereço. Aliás, deixa eu mostrar a tela do meu Instagram com mais de 140 mil seguidores. Gente, muito obrigado, muito obrigado por compartilhar essa vida social aqui com a gente. E olha, quer saber? Manda um direct pra mim aqui no Instagram que eu vou falar o seu nome aqui no programa. Então, no fim do programa, eu já tenho três nomes pra mandar brasa pra vocês aqui e contar muito. Aliás, foram muitos. Mas eu escolhi três histórias e a gente vai pontuar por aqui. Já no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.